Kátia, vamos falar um pouquinho sobre as promoções agora de verão. Existe expectativa de aumento nas vendas com essas promoções? Com certeza. As pessoas aproveitam a promoção para ainda comprar um vestidinho, uma blusinha que está faltando e aumenta as vendas. Mesmo estando em promoção, tem um aumento nas vendas. E quando se iniciaram essas liquidações e até quando elas seguem? Começou no dia 1º de fevereiro, vai até o final do mês. Aí a gente está com desconto a partir de 20% até 50%. A gente parcela no cartão também. E assim, liquidando para começar a estação nova. Início de março, a gente começa com a coleção nova. O que mais está saindo aqui na tua loja? Hoje a gente está exclusivamente com a moda plus size, que é a moda maior. Principalmente vestido e bermuda, porque com esse calor está todo mundo aproveitando a promoção e procurando um vestidinho para ficar mais à vontade. E as bermudinhas. A partir então de 1º de março, já começa a moda inverno, sem promoção. Isso, a moda inverno, a gente recebe a partir de 1º de março as peças mais leves que o pessoal começa a procurar. Com o valor normal, mas a gente parcela no cartão e exclusividade na moda maior. Aqui na tua loja, essas promoções valem apenas para pagamentos à vista ou as promoções valem também em condições? A gente faz com descontinho, dá para fazer em duas até três vezes no cartão. E pagamento à vista tem sempre um descontinho um pouco maior.